Fala galera, beleza? Trazendo mais um comparativo do nosso Atlon 3000G em estoque contra ele em overclock no Red Dead Redemption 2, galera. Utilizando ali 720p, tudo no baixo, escala em 100%, então a gente vê como melhora bastante o desempenho você fazer um overclock aí no seu Atlon 3000G com a Vega 3, galera. Como a gente pode ver, a gente tá rodando aqui do lado esquerdo em estoque, o game sofre pra manter ali os 22 FPS e já em overclock ele consegue manter em 30 FPS boa parte do tempo, quase o tempo todo ali em 30 FPS. Ele cai ali pra menos de 30, mas fica com uma estabilidade de um frame muito melhor do que rodar o game em estoque, galera. A gente pode ver, ó, nessa parte da corrida aqui, cai ali pra 22, 21, enquanto no overclock a gente consegue manter 25, 27, 29, consegue manter o game bem próximo dos 30, então vale muito a pena. O Red Dead é um jogo muito pesado, pra rodar em estoque acaba pesando demais pro Atlon 3000G, mas com overclock já consegue uma margem pra rodar o game bem melhor, galera. Lembrando que pra fazer o overclock a gente tem que ter uma placa-mãe pelo menos B450 ali, ou uma B350 pra cima, porque as A320s são travadas pro overclock, então você precisa ter uma placa-mãe que suporte o overclock ali, e a gente fez nesse teste que a gente usou uma Prime B450M Gaming da Asus. E quem quiser comprar essa placa-mãe, a gente vai deixar links na descrição, comprando de lá, ajuda o canal, e a gente deixou também um tutorial ensinando passo a passo como fazer overclock nessa placa-mãe, é só seguir lá, eu deixei todas as voltagens, todas as frequências, tudo certinho, não é um overclock muito agressivo, é um overclock bem safe, bem seguro ali, que você consegue fazer tranquilo no seu A3000G, e olha como melhora bastante o desempenho no Red Dead 2, galera. A gente rodava muitas áreas ali, caia pra menos uns 20 FPS, e já com overclock pela casa dos 27, 26 ali, fica muito mais jogável, o jogo compensa demais fazer esse over pra rodar seus games, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o like, deixa bastante canal pra continuar crescendo, se gosta dessas dicas e não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder, mas nenhuma dica em PC de baixo custa como rodar com mais FPS, ter mais e bem nos games. Se você tiver algum pedido no A3000G aí, em stock ou overclock, deixa nos comentários o que a gente traz pro canal também, e querendo comprar hardware, processador, placa-mãe, memória ou PC montado, comprando os links de descrição, ainda ajuda bastante o canal, galera. Pra todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Valeu, galera, falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho